Em junho de 2015, José Rainha foi condenado pela 5ª Vara Federal de Presidente Prudente a 31 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de extorsão, formação de quadrilhista helionato. O líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade que gravou vídeo convocando até crianças para fechamento de estradas e ocupações em Porto Alegre foi investigado pela Polícia Federal na Operação Desfalque. Investigadores apontaram que Rainha, que responde em liberdade, utilizava integrantes do MST para invadir terras e extorquir os proprietários delas. Interceptações telefônicas da época mostraram que o dinheiro era desviado para o crime do movimento. Veja o vídeo a seguir. Estimados companheiros e companheiras da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, estamos em janeiros e eu venho através dessa convocar a todos, os militantes, os coordenadores, homem, mulher e criança, para o nosso grande janeiro quente. Será um dia de grande mobilização, de fechamento de estradas, de ocupações, de mobilização, o dia de protesto. Acima de tudo, o dia de nós prepararmos essa pauta para apresentar o ICA. Nós estamos entrando num ano eleitoral, num ano difícil, onde a maior parte das organizações, pelo menos de esquerda, estão apostando tudo nas eleições de 2018. Não somos contra as eleições, mas nós temos que botar a pauta dos trabalhadores, acima de tudo. Os direitos nós precisamos conquistar. Portanto, nesse janeiro, a gente quer todo mundo na rua, em grandes mobilizações, para nós fazer valer o direito dos trabalhadores e colocar a reforma agrária na hora do dia. Não podemos esquecer que o nosso problema não é os indivíduos que estão dentro do Estado, dentro do INCRA, mas sim o Estado, é o Estado nosso inimigo principal, o capitalismo nosso inimigo principal, o grande latifundiário. Por isso, a nossa pauta de luta é em defesa das terras indígenas, dos quilombolas e da reforma agrária. Queria também ressaltar nesse dia que nós vamos à rua no dia 24, é o dia da grande mobilização. E no dia 24 está acontecendo o julgamento de segunda instância, na quarta região, na região federal do Rio Grande do Sul, o julgamento do presidente Lula. Eu queria dizer que nesse momento nós somos solidários. Não podemos admitir a criminalização que estão fazendo contra as pessoas. Nós temos que ser solidários. E solidário é um gesto prático. Solidário não é a gente defendendo pauta ou bandeira, é estar do lado daqueles que estevem ao lado do povo. Lula sempre esteve ao lado dos trabalhadores, sempre ao nosso lado. Portanto, nesse dia, as nossas faixas devem estar estendidas em toda a nossa mobilização. Nós somos Lula e somos de luta. Não deixem de comparecer nas ruas no dia 24, na grande mobilização convocada pela Frente Nacional. Em todos os estados, em todas as regiões que nós estivermos organizados, devemos prestar a nossa solidariedade ao presidente Lula e à nossa luta concreta. Seja na estrada, seja na rua, seja nas ocupações. Que tenha todos nós uma grande jornada, uma grande mobilização. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL